Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos te mostrar como você pode desbloquear um iPhone que está inativo, isso mesmo. É muito fácil de resolver isso, mas antes queria pedir para você já deixar sua curtida aqui embaixo que isso ajuda muito e também é claro já se inscreve aqui embaixo no botão inscrever-se, clica também no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo aqui nesse canal. E bom, hoje como eu falei para vocês, vamos te mostrar como você pode desbloquear um iPhone inativo e é muito simples, você vai usar o 4UK.nlshare que o link é claro vai estar aqui embaixo para vocês na descrição, clicando no link você vai lá para o site. E aqui você encontra tudo sobre esse programa, tá bom? Então é só ir descendo aqui que você tem todas as informações caso você tenha alguma dúvida, mas também é claro se você quiser já vem aqui e clica em teste grátis para poder instalar no seu computador ou já clica em comprar agora para ter acesso a todas as funções do programa. Aí é só baixar aí no seu computador, é super fácil, super rápido para instalar também. E bom, quando você abre ele vem assim. Aqui você já pode clicar em começar a desbloquear, assim ele vai remover todos os tipos de senha da tela, ele vai reiniciar ali o seu celular do zero e assim você vai ter acesso tranquilamente. Aqui embaixo você consegue desbloquear o ID Apple também, tá bom? Remover o ID Apple do seu dispositivo iOS. Você consegue remover o código do tempo de uso também, tá bom? E também é claro ignorar o gerenciamento remoto em dispositivo iOS. Então aqui você já tem várias funções super legais aí para o seu iOS, mas vamos clicar aqui em começar agora para resetar ele e você poder voltar a usar ele do zero, tudo certinho, sem problema nenhum. Claro que você precisa conectar o seu iPhone via USB no seu PC, tá bom? E agora é o seguinte, você vai desligar o seu iPhone, tá? Ele tem que estar desligado para fazer isso e você vai clicar no Power e nos dois volumes ao mesmo tempo. Aí você já solta rápido o volume de aumentar, aí já solta também o botão diminuir e continua segurando o botão Power, tá bom? Continua segurando, mesmo se aparecer o logo da Apple, não tira o dedo, tá bom? Deixa pressionando ali até aparecer esse símbolo, tá bom? Ele mostra isso lá no programa, no programa ele te dá o passo a passo de como funciona, é bem fácil, mas tô mostrando para vocês como que eu fiz também. Aí feito isso, ele já vai mostrar no programa para vocês que antes de remover o bloqueio de tela, você precisa baixar isso que ele tá pedindo aqui, então clique em download e espera, tá bom? Aí vai depender muito da sua internet e tudo mais, mas é só esperar ali que ele vai baixar ali no seu computador. Aí quando terminar, você clica em começar a remover. Aí agora, gente, é só esperar mesmo, você vai ver que tá acontecendo alguma coisa ali nele, mas não esquece que você não pode tirar o cabo que está conectado no iPhone e no PC, tá bom? Aí é só esperar e pronto, vai aparecer no programa que a senha da tela foi removida com sucesso, mas espera um pouco que ali no iPhone ele ainda vai tá reiniciando. Aí finalizou, ele vai tá com seu iPhone ali do zero, tá bom? Aí é só você configurar, colocar seu Wi-Fi, seus dados, a sua conta no iCloud também, é claro, se você quiser. E bom, vocês viram como é simples, fácil de usar esse programa, você não vai ter problema nenhum para usar, tudo tem passo a passo, muito simples, muito fácil, não esquece que o link vai tá aqui embaixo para vocês na descrição. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!